O Ítalo é enfermeiro na unidade de saúde da Palmares II. Ele foi um dos participantes da capacitação. Para ele, é de fundamental importância buscar conhecimentos e poder colocá-los em prática nos atendimentos à população. As oficinas, as atualizações, todas as palestras, os estudos que nós fazemos aqui são importantes para que a gente possa estar levando um atendimento de melhor qualidade para os usuários em todas as unidades aqui da cidade. Enfermeiros, fonoaudiólogos e nutricionistas que atuam nas unidades básicas de saúde do município participaram da oficina de aconselhamento em aleitamento materno, que aconteceu na última quinta-feira no Centro Universitário de Parauapebas. Foram oito horas de programação extensa com diversas atividades. O evento foi realizado pela Secretaria de Saúde através da Rede Segônio. O Ministério da Saúde, em parceria com a Unicef, esse ano está trazendo essa temática de empoderamento, trabalhando a questão do aconselhamento sobre aleitamento materno. Porque no momento que você aconselha, na sua prática clínica, uma mãe, você consegue dar apoio, transmitir confiança, segurança, você consegue empoderar essa mãe e muitas vezes esse empoderamento, esse aconselhamento, ele consegue salvar uma criança. A oficina abordou não apenas conteúdos relacionados às técnicas e manejo do aleitamento materno, mas também conteúdos voltados à reflexão de como melhorar a relação entre os profissionais, mães e familiares, para tornar a orientação da amamentação mais efetiva. No período de 2 a 6 de setembro, acontece a Semana do Aleitamento Materno e será desenvolvida em todas as unidades de saúde. Esse ano, o tema do evento é Empoderar mãe e pais, favorecer a amamentação hoje e para o futuro. O nosso campo é muito mais extenso, muito mais amplo. Nós fonoaudiólogos, nós também trabalhamos as questões voltadas para a mastigação, a deglutição do bebê. E a amamentação, ela é isso. E eu, como nutricionista, venho aqui falar da riqueza do leite materno, né? Da variedade de vitamina, da defesa mesmo para o bebê ficar mais resistente a alguns tipos de doença, né? Então, nós estamos fortalecendo essa ideia, mostrando para as mães a importância de estar oferecendo esse leite materno para a criança, para ela estar crescendo saudável, né? Você sabia que o fonoaudiólogo é importante no acompanhamento do aleitamento materno? Esse profissional orienta na amamentação, auxiliando no posicionamento do bebê e na pegada adequada do seio materno. Ensinamentos como este serão disponibilizados durante a semana do Aleitamento Materno 2019, aqui em Parauapebas. Então, a gente contribui de forma também, né, ajudando essa mãe a conseguir realizar com que essa amamentação se estabeleça da forma adequada, da forma correta, para que seja um sucesso realmente, né, do binômio mãe-bebê, nesse sentido. Obrigado. 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 Obrigado.